E doutor, como que isso pode ser considerado uma doença sexualmente transmissível ou não? Então, basicamente, as doenças sexualmente transmissíveis, elas não têm como principal característica a manifestação do teu pênis ficar vermelho, teu pênis ficar inchado ou teu pênis ficar coçando, por exemplo. A grande parte das doenças sexualmente transmissíveis, elas costumam se manifestar através do surgimento de feridas, úlceras na região genital, tá? Então, geralmente, são poucas feridas, são feridas localizadas, tá? Não são feridas que costumam ser disseminadas por todo o pênis. São feridas, às vezes, que não são feridas que costumam doer tanto assim, tá? São feridas, às vezes, desconfortáveis, mas não costumam ser muito dolorosas. E também a gente pode falar que essas feridas, elas têm que necessariamente ter um tempo mínimo de incubação, né? Então, você tem que ter tido o ato sexual e depois de alguns dias você manifestar isso. Então, não é uma coisa que você tenha feito há 4, 5 meses atrás que vai estar te dando esse problema agora nessa região genital. Então, tem que ter um tempo compatível que geralmente está ali na casa das 2, 3 semanas para você ter esse tipo de manifestação. E também podem aparecer aquelas verrugas, né? Que são aquelas verruguinhas que são causadas pela presença do HPV, tá? Que podem te dar aquelas lesões parecidas com couve-flor na região genital. E também tem a questão relacionada ao corrimento uretral, né? Então, se você não teve feridas, se você não teve corrimento uretral e se você não teve o surgimento de HPV, é difícil que o teu problema de pele seja causado por uma doença sexualmente transmissível. E a questão relacionada à candidíase, fungo, bactéria, pode dar esse tipo de problema? Sim, pessoal. O fungo, a bactéria pode dar esse tipo de problema. E talvez a mais famosa, o mais famoso de todos, seja mesmo a infecção pela famosa candidíase, né? Então, geralmente o problema da candidíase, pessoal, quando acontece em homens, está mais relacionado à própria imunidade da pessoa do que propriamente ele ter contraído da sua parceira esse tipo de fungo, tá? Então, geralmente, homens que tenham problemas de imunidade, sejam pacientes diabéticos, por exemplo, ou que estejam fazendo algum tratamento, fizeram alguma cirurgia recentemente, ou às vezes que tenham ainda a pele do prepúcio, que a gente chama de pacientes que não são postectomizados, tem uma tendência maior a manifestar esse fungo no seu corpo. Então, só para que vocês saibam, uma grande parte dessas infecções são oriundas das candidíases que ele já tem na sua pele, porque esse fungo faz parte da nossa flora normal. Então, vamos lá.